O Corpo de Bombeiros atendeu de ontem para hoje 15 solicitações de queda de árvores e o que preocupa mais porque parte dessas árvores caíram sobre a fiação e a rede estava energizada, o que dificultou o acesso do bombeiro. A gente retomou os trabalhos agora pela manhã, depois que a SEMAR fez a intervenção cortando o fornecimento de energia elétrica. Nós tivemos um caso registrado de pessoa ferida, uma senhora no bairro São Cristóvão. Se for possível sair em segurança, procurar um local seguro, fazer contato imediatamente com o Corpo de Bombeiros. Ainda que não consiga sair do interior da casa, procurar fazer a ligação para 193, a nossa equipe vai até o local, vai ver quais providências têm que ser adotadas. Posteriormente, a gente indica que não tentem remover as árvores, mesmo que não esteja energizada, porque pode não ser seguro. A pessoa não tem a técnica correta para fazer isso e vai tirar a árvore e causar um mal maior. O principal de tudo é o cidadão que nos ouve, que nos assiste aqui, entender que é a preservação da sua vida, da sua família. E para isso, se está em risco, esperar a chegada do Corpo de Bombeiros.